Sorrindo Juntos Não seu último adeus Antes que possa ver murchar Uma bela flor plantada aqui Todos estão a procurar Por alguém que se importe assim Tudo que você pode tocar É fácil machucar Então deve cuidar Como amor Eu ainda não sei E como vou mostrar Pra você que estou aqui Pra te ajudar Sorrindo Juntos Estaremos Juntos Pela primeira vez a história Seguiremos juntos Para o futuro alcançar Sorrindo Juntos Estaremos Juntos As contas não vão importar Se alguém assim chegar e tocar seu coração Sorriso Se tanto sorrir É sempre que você sabe Não dá pra concordar com o mesmo tipo de verdade Ninguém aqui é igual Então só seguir em frente Abraça o coração Sem ódio então É alto Tão bom Que eu tento fazer Os enteus vão fugir Mas eu tenho que esquecer Nunca vi um sorriso Que não seja bom Todos os dias que sorrirem Ilumina o coração Parar pra desejar As estrelas lá no céu Não vai fazer melhorar Não vai fazer ninguém agir Mas se olhar pro céu vai perceber Que fronteira não há Estamos juntos Nessa O pra que é a parar O que eu devo Viver E como vou mostrar Pra você Se estou aqui pra te Sorrindo Juntos Estaremos Juntos Seu sorriso aqui mostrar A só chuta virá Estamos precisando sim Sorrimos juntos Estaremos juntos Seu sorriso Seu triste não combina Com seu coração Então seja o chance da canção Sorrimos Esse mistério Um pouco agir E como tudo tem um preço Nós pagamos caro É o que importa aqui O mundo deixa fogo e destruição Respeitar é bom pra mim É que os erros são iguais Somo da propaganda Que atitude deve ter A diferença que faz a você Mesmo se não prestar atenção Todos irão perceber a união E para a paz de verdade ao doçar As vozes vão se levantar pra cantar O próprio país vem roça o cu Se nós nos juntarmos será bem melhor E pra começar quer então desejar Vamos ver Não ser Sorrimos Estamos plutôt Estaremos juntos Estaremos juntos Montaninha Sorrimos Nos últimos Nos últimos Estaremos juntos Estaremos juntos Estaremos juntos Sorrimos Juntos Estaremos juntos É a primeira vez na história Peguiremos juntos para o futuro do céu Sorrindo juntos Estaremos juntos A nossa situação não importa Se a criança chegou e tocar o seu coração Sorrindo Sorrindo, eu preciso desbalar Receber a alegria Descantar nossas traumas É só dizer o bem Cumprimento é todo o bem Estamos todos juntos Pode vir o que vier Sorrindo Descantar nossas traumas Com a nossa canção Não há nenhum caminhão A verdade Sorrindo juntos Estaremos juntos Se o seu sorriso é te mostrar a sorte Então virá Estamos precisando sim Sorrindo juntos Estaremos juntos Quando triste não combina com o seu coração Então se junte esta canção Sorrindo juntos Estaremos juntos Estaremos juntos Estaremos juntos Yeah!